85 Anos Amigado da Puyo Amigado da Puyo Mas calma vida, não chora não Eu sei que seu ex foi o maior vacinal Mas calma vida, eu já tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Fica em mim, senta em mim Bota o de frente, batura e ladinho Martins Cedeas, o estourado dos paredões Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada turista Cê não gosta de mim, cê gosta é da vida E agora como eu fico nessa No sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Nesse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa No sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Nesse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada turista Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Vem, vem, vem E agora como eu fico nessa casa No sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Nesse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa No sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Nesse erro gostoso Essa música linda demais é sucesso da minha querida Simone Mas Xer Drive tem o melhor SSD para o seu computador E o melhor carregador de celular para o seu carro Não é isso aí, Tapia? Isso aí, galeguinho São vários padrutos Como cartão de memória O melhor do Brasil Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou E ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta 15 minutos do serviço Que você vai me entender É só fazer o pix É só fazer o pix Sua opinião Basta 15 minutos do serviço É vendedora de prazer É vendedora de prazer E quem tá falando mal Com o retorno Com o retorno garantido Mas ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Não é rapariga É só do que beber Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas E a você E a outra Uma filha sua Como eu ligo a você A minha boca sua Eu não te trocaria Ou nada nessa vida Eu não te trocaria Ou nunca Antes de você Talvez Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra Uma filha sua Cor igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Ou nada nessa vida Eu não te trocaria Ou nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra Uma filha sua Com ouro igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Ou nada nessa vida Eu não te trocaria Ou nunca Eu sou do Kiko Chicabana Melhor swingo Mais apaixonado do Brasil Eu disse vem Vou ver jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Falou que tu ainda me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tudo na venta Não chega logo pra gente se amar E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer O sol, eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer O sol, eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Calma amor Ela vem jogando Vou ver sentando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vou ver sentando Vem Vem, vem Eu sou do Kiko É nosso ringue do Brasil Eu disse vem Vou ver jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Falou que tu ainda me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tudo na venta Então chega logo pra gente se amar Vem, vem E hoje a cama vai tremer O que vai fazer O sol, eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor Hoje a cama vai tremer O que vai fazer O sol, eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Me chama bem Ela vem sentando Vem jogando Vem, vem sentando Vem jogando Vem sentando Vem, vem entregando Vem, vem Martins Cideas O estourado Dos paredões É o som do Kiko Tô indo na tua casa Conversar sem roupa É que eu te deixo suave Tu me deixa louco Uma calipadinha Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da beca Eu te emprego com força Seu pele na sua boca Gostar de beijo e moça Toda vontade é pouca Eu passo com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo suave Você por cima de mim E quando eu te encontrar Essa é a coisa de Lovezim Chama o Kiko O seu corpo suave Você por cima de mim E quando eu te encontrar Essa é a coisa de Lovezim Só nessa é a coisa de Lovezim com Kiko Doido na tua casa Conversar sem roupa É que eu te deixo suave Tu me deixa louco Uma calipadinha Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da beca Eu te pego com força Seu pele na sua boca Gostar de beijo e moça Toda vontade é pouca Eu passo com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suave Você por cima de mim Quando eu te encontrar Essa é a coisa de Lovezim O seu corpo suave Você por cima de mim Mesmo hip-eventos Parceiro Júnior do Gás Tamo junto É, é, é Chama o Kiko São do Kiko e Chikabana Deu as uma pra beber Completador Completador Pra gente beber assim, ó E nenhuma carta pra lembrar E nenhuma anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Só quem tá bebendo e curtindo A Chikabana vai cantar Diga pra mim aonde está E diga pra mim qual a razão Dessa triste Dessa triste solidão Para, cachorro Chama Fábio Tegas Dessa triste O melhor swing do Brasil É o som do Kiko e Chikabana Vem rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta Vamos aceitinho O que lança pra ela Essa treva é assim Parecia ter venta de tanto raio que brotou Parecia ter venta de tanto raio que brotou Soca do Kiko e Chikabana vai Ela fez bronzinho de pitinha e a guimila dançava Ela fez bronzinho de pitinha e a guimila dançava Vai sentar na vara, entra na vara Vai sentar na vara, vai Vai dar cadacá, 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 do amor Desce o final de me dar o cu Vai dar cadacá, 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 do amor Vai dar a poupilinha, do amor Vai dar swing do Brasil Eu disse vem rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o filho No espelhado você tá gostoso Senta com força, senta no macetinho E o que lança pra ela, essa treva é ação Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o carinho Juntos no gás, deixa o rio perfeito Soca com o amor, soca com o carinho Soca com o amor, soca com o amor Vai, 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 vai Ela fez bronze de fitinha, olha que fila da safada Olha que fila da safada Pra sentar da vara vai, entra da vara vai Sentar da vara vai Soca com o carinho, soca com o amor Juntos no gás, deixa o rio perfeito Juntos no gás, deixa o rio perfeito Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o amor Iiiiih, gente, é bom demais o swing do Kiko, vai Se liga nessa letra, que essa letra é sensacional Linda demais essa canção É o sol do Kiko Chicaban Se liga aí, ó Depois do que aconteceu com a gente Eu prometi Vou nunca mais gostar de ninguém E me supera tudo e seguir em frente Mas meu coração não te esquece Só chamar por ti Oh, baby Vem comigo pra viver esse amor Cola aqui o seu corpo no meu Um abraço forte pra sentir meu calor Oh, baby Nos seus beijos quero me encontrar Me ensina a usar de prazer O meu coração só sabe amar você E tem muita gente tentando Querem destruir nosso amor Deixa esse povo falar O que importa é o que a gente sente E vocês sabem que é verdade Que eu sinto por ti Um amor puro que eu nunca imaginei sentir E se alguém me perguntar Eu vou poder gritar Que eu só sei te amar, te amar, te amar Oh, baby Vem comigo pra viver esse amor Cola aqui o seu corpo no meu Um abraço forte pra sentir meu calor Oh, baby Quero me encontrar Me ensina a usar de prazer O meu coração só sabe amar você Oh, baby Oh, baby Vem comigo pra viver esse amor Cola aqui o seu corpo no meu Um abraço forte pra sentir meu calor Oh, baby Seus beijos quero me encontrar O meu coração só sabe amar você Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Repertório novo atualizando Chicabana, meu rei Oh, baby Inscreva-se no canal Matins Cidês Alô, alô Seu vingado Tapu Salve, salve Meu povo querido Do meu Piauí Meu Piauí Pra que tentar fugir Pra que tentar seguir E pra que deletar Se não consegue me tirar Abre o coração e sorte a voz Eu sei que aí Eu sei que você chorou Sofri Toda vez que eu gosto Vem se apaixonar Vem com o que, com o que Eu não, não vou negar Não, não vou mentir Obrigado, amor Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Eu não, não vou negar Não, não vou mentir Com a sua boca e sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Então pro meu prefeito Pampilim Joga a mãozinha em cima Vem! Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou E na, 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 na Uou, 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 uou Bora, Jackson! Uou, 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 uou E na, 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 na Tá xingando, mano, esse é o meu garotapuio Oitenta e cinco anos Cadê minha galera apaixonada? Eles são brigados, tá fluido Levanta a mãozinha em cima Vamos ser que eu esteja Esse é Chicabana, meu rei Se joga, ei! Joga a mãozinha pra si Joga a mãozinha pra si E vem que vem Deixa meu povo cantar assim Vem, vem, vem! O que todo... Todos ficam falando que eu não sigo pra você Querem nos afastar Tirar você Vem, vem, vem! O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Agora canta, vem! Eu amo E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu sou Miguel Mas você pode ter certeza Sem você eu não sou nada Você sempre será minha eterna namorada E ninguém faz ideia O quanto eu te quero O quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou o verdadeiro Pode ter certeza Estarei sempre tu Você é minha vida Canta, São Miguel Nosso amor Nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Eu amo você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Moço em cima, vem! Martins Cidês O estourado dos paridões Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebindo a balada Eu subindo o rolê Tu brota aqui Toda sacaz Toda fogosa A gente faz De novo um love Que tu é fã É gostosinho É safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo o bote Eu bota no bairro E até de manhã Vou abrir gostosinho Safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo o bote Eu bota no bairro E até de manhã Tu vai Mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha Safadinho A gente vai até de manhã É o melhor swing Que tu faz Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebindo a balada Eu subindo Bebê! Tu brota aqui Toda sacaz Toda fogosa A gente faz De novo um love Que tu é fã É gostosinho É safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo o bote Eu bota no bairro Até de manhã O love gostosinho É safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo o bote Eu bota no bairro E até de manhã Só som do Kiko Melhor swing do Brasil É som do Kiko Vai ter mais uma, hein? Eita, azul Ela gosta da minha voz Depois do ouvir E sentir o meu cheiro Vou lá Viva de Elas gostam de sentar perigo Se envolvem sem medo Se pensar E diz Se apaixonando Calvão Mas com calma, bebê Depois do pré vem o pai Sabe Que nós estás Na ilustezinha Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Rosa, roça em mim Rosa, roça em mim Tira o chão Rosa, roça, roça em mim Rosa, roça em mim Hoje tu vira o olho Galopando gostosinho O roça, roça em mim O roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota Que eu te boto gostosinho Bota, bota, bota gostosinho Bota, bota galopando gostosinho Ô banda boa do cara Elas gostam da minha voz no ouvido E sentir o meu cheiro Novo e banido Elas gostam de sentar no perigo Se envolvem sem medo Se pensar no rito E se apaixonando Calvão Mas com calma, bebê Depois do pré vem Sabe Que nós estás Na ilustezinha Eu chamei ela A barraza E ela me pediu assim O roça, roça em mim O roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota Que eu te boto gostosinho O roça, roça em mim O roça, roça em mim Hoje tu vira o olho Galopando gostosinho O roça, roça em mim O roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota Que eu te boto gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota Vamos gostosinho Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro E preguinou, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Vem pra te esquecer De largar da minha vida Sabendo que não Vem, vem Queria esquecer Se a boca é lá da puta Só me maltrata Vem, vem, vem Me machuca Comina, tu chamou a maldição desse bateiro Só penso no teu beijo Prefeito, bom, filhinho, obrigado Perina, isso que tem Esse amor é lá da puta Só me maltrata Vem, vem, vem Me machuca Comina, tu chamou a maldição desse bateiro Só penso no teu beijo 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 Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento tomar de me dançar E teu cheiro Me prego em novo Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Vem pra te esquecer De largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor é lá da puta Sabendo que não dá Vem, 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 vem Me machuca Comina, tu chamou a maldição desse bateiro Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor é lá da puta Sabendo que não dá Vem, vem, vem Me machuca Comina, tu chamou a maldição desse bateiro Eu só penso no teu beijo Só no teu beijo Nação do Kiko, Xicabana Papai, joga pra cima Vem com o Kiko É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a puta Até lá pulsa Vem ter de sangue Eu tô gostando Ela me pede Não para não Vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho E vem jogando de ladinho Neném Vem ter de sangue Eu tô gostando Ela me pede Não para não Meu bem Vem sentando Vem E vem jogando de ladinho E vem jogando de ladinho E vem jogando de ladinho Eu tô gostando Ela me pede Não para não Vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Neném É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Vem ter de sangue Eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando Neném Vem ter de sangue Eu tô gostando Ela me pede Não para não Meu bem E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Neném Vem ter de sangue Eu tô gostando Meu parceiro Joga bem Não para não Meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho Neném Quem tá curtindo O sonho do Kiko Faz barulho É Chicabana É meu rei E essa é linda É o sonho do Kiko Não te amaram assim As vezes dói sim Mas sem você Mas sem você Não dá não Eu já tentei Fugir desse amor Mas sempre volto atrás Por te amar demais Melhor é encarar você Melhor é encarar você Você fugir vai ser pior Quero é mais ficar contigo Ser amante, ser amigo E viver eternamente Esse amor Eu te amo Eu te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E se esse amor não serve Você me ganhou Martins Cidês O estourado dos paredões Vai, vai É assim que eu me sinto, hein Como enganar o coração Como viver a minha vida Não dá mais pra segurar Energia pra cima, eu quero ver vocês mudando bem E não dá Sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar Sem te ver, meu Piauí Eu amo você Vai, vai! E lê 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 Energia maravilhosa, seu piador tá puro E lê 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 Saudade sem dor Tepense novela Acuíris sem dor Chiclete sem dana Verão sem calor Quem tá feliz abraço amigo assim Vem, vem Como enganar o coração Como viver a minha vida Sem ter jeito e sedutor Não dá mais pra segurar E alegria, quero ver todo mundo saindo do chão Vem, vem E não dá pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar Se alegria é verão, é carnaval É alegria de São Miguel, tá puio pra cima É Chica, mana, meu rei Esse mar é meu povo Ai, preto Eita, cara Vou te pegar, boleto Deixa eu deixar no sigilo Já vim pra minha base Então entra na nave Ou arranhou minhas costas Nada, eu passei com a minha troca Se não suporto meu doce com várias notas Imagina, mano, na minha foto logo cedo Fala pra mim Fala pra mim Fala meu nome Fala pro homem Roupa cessada, trajada Lá lá no peito que ela esconde Sabe que a tábua amaciada bem Os calha que tá na borda Propou uma vez Agora caiu o tempo inteiro Fala pra mim Sussurra baixinho Sussurra baixinho Fale pra mim Fale pra mim Fala baixinho Então entra na nave Ou arranhou minhas costas Quando passei com a minha troca Se não suporto meu doce com várias notas Embaixo de barbando na minha foto logo cedo Fala baixinho Fala pra mim Fala meu nome Joga pro homem O maciçado, trajado Lá lá no peito que ela esconde Sabe que a tábua amaciada bem Estalha quem tá na moda Propou uma vez Agora caiu o tempo inteiro Fala pra mim Fala baixinho Dê-me pra mim Fala baixinho É nosso comigo Dobra, bra, 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 bra Seu brigado tá puio Ei, da cara Olha onde que a gente chegou Bora, Bob, bora, Bob Hoje eu sou teu homem e tu, minha mulher Se tudo eu tenho, seu tempo ou não se chegou Aliança do dedo, não brilha não Perdeu a saudade pra quê, mulher? Faz Deus Pode contar comigo porque deve é É Tanta juventude Eu e você Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Fica, bebê Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tem mais uma pra você, bebê E curtir o som do paredão do Kiko Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E mais debaixo do lençol E chega ainda tem rua Passa a noite toda tua E faz a dor nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois vai ser pra sempre Vai não, vai Mas eu gosto assim Amar e não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega se se apega A gente usa calma só pra se usar Sem amar Mas eu gosto, eu gosto assim Mare não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega se se apega A gente usa calma só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois vai ser pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se danca, se se apega E só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se danca, se se apega A gente usa calma só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Mas se quiser me olhar Como um quadro sem explicação Tô num jato lunar Na capital de São Sebastião Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes castelão Mas quem vai nos julgar Seu seu despediado leão Sei que cê me entende bem Cê pode quando eu namora Se você não ama ninguém Que tá me escutando agora Só linda Com a boca Minha linda Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher Menina Me ensina Serida Louca Teu olho Piscina Me afoga E faz boca a boca Renova Minha rima Vem de que a boca Eu já sou pra menina Mas se quiser ficar Eu disfarce E agarro Sua mão Milão particular Sou seu plebido Filme de ação Se eu subo Neste palco aqui Foi Deus Quem me criou assim E os rapazes Enão meu encontro É que eu te amo E nem te conto Não, não, não Posso ser seu santo Eu sou pato Ou hipótese Sou recicando Ou não mague Desculpa esse meu jeito Soberano Mas hoje é por você Que eu canto E é por você Que eu canto Sei que você me entende bem Marilha Leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão linda, tão louca Minha grande amiga Depois de você As outras são outras Você tá fodida Vou buscar ser amor Cantar Sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até viver no espaço Pela banca de jornal Quando o sol se for O meu Lembra que eu Sempre estarei com você Você não sabe o quanto tempo eu te esperei Meu pequeno talismã O presente mais peço Que eu ganhei Minha estrela da manhã Não vá Não, 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 não vá Achar que alguém te esqueceu Pois não há Pois não há Não, não, não há Não, não, não há Não, não, não há Alguém Ou Jordana E quando o sol se for Meu amor Lembra que eu Sempre estarei com você Um sinal E nós E nós O nosso amor É pra beber Ai Bye 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 Você é vaqueiro Vejo nos seus olhos Uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil Mas eu tenho que aceitar Vem, vem Meu grande amor Alice Oh Alice Você é tudo O que eu sempre sonhei Alice Vem meu grande amor Quero ficar com você Vejo nos seus olhos Uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil Mas eu tenho que aceitar Vem, vem Meu grande amor Alice Oh Alice Você é tudo O que eu sempre sonhei Alice Vem, vem Vem, meu grande amor Quero ficar com você Valeu Valeu Vem, meu DJ Aldinho Por essa composição Maravilhosa É sucesso Tá estourado Alice Vem, meu grande amor Quero Quero ficar com você Eu quero ficar com você Alice Oh Alice Oh Alice Você é tudo O que eu sempre sonhei Alice Vem, meu grande amor Vem, meu grande amor Eu quero ficar com você Alice Alice Alice